Possa velho, um dia ou outra um desse, nossa! E aí irmão, você é mesmo, toma posse! Se Deus quiser, eu vou... Rala mesmo, você não vai conseguir nada! Tudo que eu sonhei, eu conquistei Tudo que eu sonhei, eu realizei Olha meus sonhos, nas alturas que supera ação Olha minha nave, rebaixada, pregada no chão Tudo que eu sonhei, eu conquistei Tudo que eu sonhei, eu realizei Olha meus sonhos, nas alturas que supera ação Olha minha nave, rebaixada, pregada no chão Eu nunca imaginei Aonde eu cheguei Na vida eu já caí Aí eu aprendi Por isso estou aqui Eu não sou dono do mundo Mas eu sou filho do dono Jesus é o único caminho pra realizar todos os sonhos Aqui não parei Nem desanimei Graças ao rei Nunca imaginei Aonde cheguei Aqui esperei Aqui prosperei Aqui eu cheguei Prosperei Cheguei Nunca imaginei Aonde cheguei Aqui esperei Aqui prosperei Aqui eu cheguei Prosperei Cheguei Tudo que eu sonhei Eu conquistei Tudo que eu sonhei Eu realizei Olha meus sonhos Nas alturas que supera ação Olha minha nave Rebaixada, pregada no chão Tudo que eu sonhei Eu conquistei Tudo que eu sonhei Eu realizei Olha meus sonhos Nas alturas que supera ação Olha minha nave Rebaixada, pregada no chão Tudo que eu sonhei Eu conquistei Tudo que eu sonhei Eu realizei Olha meus sonhos Nas alturas que supera ação Olha minha nave Rebaixada, pregada no chão